Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu vim falar da minha carteira de investimentos. Eu vim abrir uma parte da minha carteira porque eu quero compartilhar com você a minha estratégia. Quero mostrar onde será que eu invisto. Quanto será que vocês me perguntam muito? Quanto tem de porcentagem ali, de repente, em fundos imobiliários, em ações Brasil? Como é que diversifica a renda fixa? Quanto você tem na renda variável, na renda fixa? E eu vim falar aqui pra você, tá certo meu amor? Mas lembrando, essa é minha estratégia pessoal. Eu tenho meus motivos. Eu vou falar aqui o porquê eu faço isso. Quanto que eu tenho investido no Brasil? Por que que eu invisto no Brasil? Quanto que eu tenho lá fora? Mas cada pessoa tem a sua estratégia. Afinal, veja bem, eu tenho um perfil de investidor. Você tem outro. Qual é o seu perfil de investidor? Essa é a pergunta. Eu sou mais conservador? Ou seja, eu não quero arriscar pra ganhar dinheiro? Eu quero ficar aqui mais na média? Eu sou aquela pessoa mais arrojada? Pô, eu aceito correr mais risco pra ganhar mais? Então você tem que saber. Isso daí vem. Logo que você abre sua conta numa corretora, pessoal, vem esse formulário e é importante que se preencha. Outro ponto são seus objetivos. Por que, Carol? Veja, se você tem um objetivo de casar daqui cinco anos, que nem o nosso pequeno menino Renan, você tem um tipo de investimento. Se você quer guardar o seu dinheiro pra viajar daqui seis meses, opa, é outro objetivo, outro tipo de investimento. Você entendeu? Não dá pra você colocar sua reserva de emergência, por exemplo, na renda variável, onde a bolsa pode subir e descer, de repente você precisa do dinheiro pra amanhã, e aí? Você tá com o dinheiro preso. Então eu gosto de falar muito sobre isso. Tá bom, meu amor? Pra que você não erre nesse primeiro ponto, pra definir, de fato, a estratégia da sua carteira. Agora, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho. Hoje, minha carteira, essa parte da minha carteira está aí em 4.952.321,53 centavos. Vou contar aqui pra vocês. Antes de mais nada, tem aqui, eu trouxe aqui uma porcentagem que muitos de vocês, de algo que muitos de vocês me perguntam. Fica até o final, vai valer a pena. O que eu vou pedir, meu amor? Dá o seu like no vídeo. E tem muitas pessoas que estão falando pra mim, Carol, eu não tô mais conseguindo ver os seus vídeos do YouTube. Não está chegando pra mim. Por quê? Porque você, criatura maravilhosa, tem que ir aqui, ativar o sino, né? Você tem que primeiro se inscrever no canal. Se inscrever ou ativar o sino pra você receber os novos vídeos. Então você tem que estar aqui e se inscrever. E falar, opa, ativa o sino que eu quero ficar por dentro dos novos vídeos. E claro, como um agradecimento, o like, que você vai me ajudar é muito a fortalecer. Pra quem me pergunta como eu divido minha carteira, coloca pra mim aí na tela. Olha lá. Tenho aqui renda fixa no Brasil, 30%. Invisto aqui no Brasil em fundos imobiliários, 20%. E ações Brasil também, 20%. No exterior, sim, eu invisto. Eu tenho 20% em ações nos Estados Unidos. 5% em REITs, Estados Unidos também. E outros 5% estão aí em moedas digitais, como o Bitcoin, por exemplo. E ouro. Tá legal, gente? O total da minha carteira hoje, que eu falei pra vocês, né? Aproximadamente essa parte da carteira de 4.952. E esse número grande, né, Renan? E que a gente quer que cresça mais ainda. Não vai crescer mais ainda. Porque ganhar dinheiro é bom. Não é maravilhoso. Olha pra mim, você, criatura. Ganhar dinheiro é muito bom. Se você aí fala que não gosta de ganhar dinheiro, é mentira. Porque traz uma sensação muito confortável e segura. E isso ninguém pode negar. E só de dividendo, pessoal, no meu bolso por mês, por isso que eu falo, dividendo é algo maravilhoso, eu recebo aproximadamente R$19.537. Carol, você pode parar de trabalhar? Meu custo de vida hoje, gente, gira em torno aí, vamos pôr aí de uns R$30.000 por mês. Dá pra parar de trabalhar? Daria, porque você tem os dividendos, mas você também tem que estar lá, né, o seu patrimônio. Daria, mas eu quero? Não, por quê? Porque eu adoro estar aqui com vocês, adoro trabalhar. E quanto mais dinheiro, desculpa eu falar, melhor pra mim. Desde que eu tenha saúde, obviamente, primeira coisa a se contar. Agora, vamos lá, meu foco, dividendo. O que eu gosto? Eu gosto de acumular patrimônio e ver dividendo. Acumular patrimônio e ver dividendo. E é por isso que eu sempre falo, gente, fez o seu aporte, ainda começou a investir? Tenha a constância, reinvista os seus dividendos. Outro dia, um rapaz falou pra mim, poxa, mas eu vi, caiu lá na minha conta, não sei como tinha lá R$1.000, eu não sabia o que fazer, eu saquei. Não, aquilo ali, provavelmente, são os seus dividendos que estão caindo. Você investe, os dividendos caem, reinvista esses dividendos, acumule patrimônio e vá reinvestindo pra você ter mais dividendos. Então, o meu foco é em dividendos. Tá certo, gente? Agora, eu vou elevar meus luxos, o meu conforto, conforme meus dividendos aumentam. Cara, hoje seu custo de vida é R$20.000, tô dando aqui um exemplo, tá, pessoal? R$20.000, eu vou gastar os R$20.000? Não vou. Agora, quando eu ganhar lá, né, de dividendos, R$50.000, R$60.000, conforme, né, o que eu puder dar um passo à frente, eu vou devagar, pessoal. É devagar, tá legal? Porque eu já vou deixar claro aqui, meu amor, o que enriquece a pessoa é o trabalho. A bolsa vai potencializar os seus investimentos. Investir o seu dinheiro vai melhorar você a multiplicar dinheiro. Agora, sem trabalhar e só pôr na bolsa, não vai ficar rico. Isso aí, porque eu falo isso aqui, Renan, porque se não, pessoalmente, pro pessoal da internet, aí fala, ah, fique rico em sete dias, isso aí é tudo balela, isso aí não existe, isso é mentira, eu já falo aqui logo. É mentira mesmo. É mentira. Isso aí, me diz um cara que tentou e conseguiu. Na bolsa, só na bolsa, botou R$100,00 em sete dias como milionário, isso aí é papo furado, tá, gente? Não existe em nenhum lugar, gente. Aqui a gente não mente pros nossos amigos e telespectadores, aqui a gente já joga livro. Então, vamos lá, pessoal. Agora, eu já falei pra vocês, né, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar até aqui no card pra você assistir depois, o quanto que eu ganho de dividendos em ações. Quanto que eu ganho de dividendos investindo nas ações que eu tenho hoje. Então, pessoal, na minha carteira hoje, Brasil, eu tenho 20%. Eu vou abrir aqui com vocês, daqui a pouquinho, com o Drude, uma planilha, mas 70% da minha carteira eu invisto em dividendos, focos em dividendos, em ações mais perenes, mais seguras, ações que as pessoas utilizam mais no setor, como elétrica, banco, ou seja, uma carteira mais defensiva, 70%. E 30%, sim, eu coloco em ações com potencial de crescimento. Mas lembre-se, olha a minha carteira, eu já estratieiei a maior parte dela focada em dividendos, focada para me dar segurança, tá certo? Que me gera, falando um pouquinho da minha carteira, ela me gera mais ou menos R$4.617,00 em dividendos por mês, nos últimos 12 meses, rendeu 5,64%, de média mensal de 0,47% ao mês, isentos de R. Então, eu vou falar para vocês aqui como está essa divisão da minha carteira. Rê, coloca para mim exatamente essa planilha. Olha lá, põe na tela, Rê, essa tabela, olha aí, ações, Brasil 20%, o que está na minha carteira ali, bancos, setor perene, seguro, bom pagador de dividendos, olha lá, tem Bradesco, 7%, Itaúsa, 7%, Banco do Brasil, 7%. depois eu tenho elétricas, está aí na tela, o Rê colocou, 7% transmissão paulista, 7% Taesa, saúde, outro setor que eu gosto, está ali, 4% Fleury, 4% Reddor, e setor industrial, tenho 6% Klabin, 6% WEG, 4% M Dias Branco, 3% Intelbras, 3% Randon, seguros, eu tenho 4%, Sul América, saneamento, eu tenho 5% aqui, Sanepar, commodities, eu tenho 3%, Vale, 3% Prio, 3% Gerdau, locação de veículos, eu tenho 3% na Localiza, construção, 3% Cirela, tecnologia, eu tenho 6% em B3, e varejo, 2% na Pets, e por que que eu coloquei minha carteira, para você entender, meu amor, não é para copiar, eu estou mostrando a minha carteira, em estratégia, por que? 70% dessa carteira, se você perceber, ela está em setor perene, setor mais defensivo, setor que todo mundo utiliza, banco, elétrica, saneamento, são empresas mais sólidas, são empresas onde as pessoas utilizam mais o setor, 30% tem empresas de crescimento, então veja, mas o meu foco é 70% numa carteira mais segura, por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que coloca tudo em ação, de potencial de crescimento, ah, vou botar aqui 10%, porque eu acho que vai virar 100%, e aí a pessoa de repente não expôs a carteira numa parte segura, em empresas perenes, em empresas que são mais consolidadas, tá gente? Agora, fundos imobiliários, tenho na carteira, levo para a renda passiva, para ganhar os dividendos ali por mês, isentos de R, não fico vendendo e comprando, tá gente? Eu vejo a longo prazo, todos os meus investimentos são a longo prazo, então fundos imobiliários eu tenho 20%, tenho um valor total de 975.333,25 centavos, e por mês eu ganho aproximadamente 8.133 reais, tá gente? Por mês, a porcentagem por mês é aproximadamente 0,83%, veja que ganha muitas vezes de aluguel, isentos de IR, tá certo? Ganha de aluguel muitas vezes de uma casa, se for a casa para alugar, às vezes você ganha meio, 0,5% ao mês, 0,4%, eu, a minha média, aí é de 0,83% ao mês isento de IR, tá legal? Como eu faço a divisão? 25% da minha carteira está em papel, e 75% em tijolo, eu, Carol, prefiro investir em fundos imobiliários de tijolo, imóveis propriamente físicos, porém, também tenho 25% de papel, tá certo? E vou abrir aqui para vocês, 25% do meu patrimônio, coloca aí para mim, em fundos imobiliários, 25% está aí em setor logístico, setor industrial, galpão, os outros 25% em lajes corporativas, outros 25% em shoppings, e o restante em papéis diversificados, crises diversificados, volta para mim, Carol, eu gosto mais, eu quero ter 25 fundos imobiliários, está certo na carteira? Muitas pessoas me perguntam, primeiro de tudo, saiba onde você está investindo, qual é o fundo imobiliário que você está investindo, o que ele faz? É de tijolo? É de papel? Como é que está indo o fundo lá dentro? Tem que ler, tem que saber, eu, Carol, gosto mais de fundos de tijolo, mas mesmo assim, eu estou sempre estudando, é um fundo de shopping, o que está acontecendo? Está desalugado? Está passando algum problema? Tem que ver, tá gente? Cuidado com essa ideia, já tem que ter 30 fundos imobiliários, de repente você não consegue acompanhar 3, 4, então mais vale às vezes você ter lá, começar 8 fundos imobiliários que você acompanha, do que 30 que você vai se perder no caminho, tá bom? Isso é o mais importante. Agora, vou falar algo importante que é, carteira no exterior, atenção em mim, fecha aqui no close, Renanzinho, bota aqui, está na hora, mais do que nunca, já devia ter investido no exterior, pessoal, tem que diversificar lá fora, Brasil tem risco político, muito mais que Estados Unidos, risco fiscal muito maior que os Estados Unidos, Estados Unidos é a economia, ela vai se recuperar mais forte, não sou eu que estou dizendo, se você ver isso no passado, você vai perceber que lá, a economia é gigante, é muito forte, as empresas são gigantescas, tem caixa, não preciso nem falar o nome delas, a gente aqui usa pelo menos uma delas o dia inteiro, praticamente, então pessoal, os ativos lá fora são, aqui a gente tem um supermercadinho, para ganhar, lá a gente tem um hipermercado de ativos, você tem ativos diversos, você vai ganhar dividendo em dólar no teu bolso, mas Carol, é só para quem tem muita grana, é para milionário? Não, hoje você investe com 5 dólares, então eu já vou quebrar aqui suas objeções, você investe com pouco dinheiro, pouca grana, 5 dólares, outra objeção, não sei como começar, não sabia, porque agora você vai saber, eu uso a Nomad, tá, que é uma conta global, para investir no exterior, lá na Nomad, tem dois tipos de conta, tá certo, tem a conta, que é uma conta corrente, onde você pode comprar, e deixar o dólar ali, certo, e tem também a conta investimentos, que é onde você vai colocar o seu dinheiro, de fato, para começar a investir em ativos no exterior, mas Carol, como é que eu faço isso? Como os brasileiros fazem isso? Está mais fácil do que nunca, meu amor, você vai abrir uma conta na Nomad, tá, é uma conta como qualquer outra aqui no Brasil, vou deixar na descrição o link, paga para abrir? Não, é gratuito, você vai abrir sua conta na Nomad gratuitamente, está aqui na descrição o link, clica nesse link, usa também o cupom Riqueza, tá certo, meu amor? Use esse cupom Riqueza, para você ganhar até 20 dólares aí, de cashback, tá, mas aí você tem que fazer, a primeira remessa em até 15 dias, o que é isso? Transferir o seu dinheiro Brasil, para a Nomad, e fazer o câmbio, e utilizar, nesses primeiros 15 dias, fazer um investimento, enfim, como? Renan, deixa claro isso para mim na tela, que muita gente tem dificuldade, primeiro passo, abre sua conta na Nomad, tá certo, gratuitamente, você vai ver que é simples, como se fosse uma corretora, para você ter sua conta bonitinha, uma agência, é uma conta normal, global, tá certo? Segundo ponto, você vai fazer um Pix, da sua conta Brasil, eu uso o Banco X, para a Nomad, fiz um Pix, o dinheiro que caiu ali na Nomad, cai em real, só que você vai investir aonde? No exterior, então você vai fazer o câmbio, ali na Nomad, colocou o dinheiro na Nomad, no aplicativo, baixou o aplicativo, você vai ver ali, câmbio, dinheiro que está em real, fez o câmbio, cai para dólar, você ou guarda, tá certo, na sua conta, e quando você viajar, você utiliza, se você quiser, ou você investe, então, volta para cá, não é difícil, hoje você abre, conta gratuitamente, eu uso a Nomad, porque eu confio, porque é segura, tem 100% de atendimento, em plataforma, em português, tem gente que tem dificuldade, poxa Carol, eu não sei falar inglês, já não é outra dificuldade, você vai ter, a plataforma toda, em português, e, tem um cartão de débito, inclusive eu, Reinanzinho, estou indo para agora, para os Estados Unidos, e vou levar, você leva o cartão de débito, pessoal, você aceita em mais de 120 países, esse cartão da Nomad, tá, você vai pagar, menos taxas, para comprar, você pode fazer compras, através aqui em sites, você pode fazer compras, nos Estados Unidos, pagando um valor menor de IOF, você vai pagar pela taxa, do dólar comercial, não dólar turismo, que é muito mais caro, então você leva o cartão, e é um cartão de débito, pouco, tenho meu dinheiro ali na Nomad, vou viajar, usa o cartão, você vai pagar muito menos, e vai valer muito mais a pena, e aí está, a facilidade de você, hoje investir no exterior, tá certo, tem que ter dólar, dólar é a moeda mais forte do mundo, tem que estar, investir lá, nas empresas gigantescas, para ganhar dividendos, ser sócio das gigantes, que quem não quer, e a partir de um, cinco dólares, então meu amor, faça esse esforço, e faça isso imediatamente, exponha teu dinheiro, imediatamente no exterior, porque vai fazer toda a diferença, tá certo, está na descrição, aqui eu uso a Nomad, eu confio, e vou deixar para você, usa o cupom, riqueza, coloca aqui, bem grande, para você ganhar até 20 dólares, de cashback, já abre a sua conta gratuitamente, baixa o custo, vai ganhar dinheiro, vai pôr dinheiro no bolso, e vai pôr dólar, no bolso, e se for viajar, aquele eu, que estou indo para a manhã, já estou com o meu cartão Nomad ali, porque vou usar no exterior, vou passar nas lojas, não muito, mas vou passar, e vou pagar muito menos taxa, tá certo meus amores, mas, se você aí, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma pergunta, qual, Carol, tenho dificuldades, como é que eu faço, eu quero um vídeo específico da Nomad, eu quero entender melhor o funcionamento, como é que eu faço, nós estamos aqui, para você, hoje eu trouxe a minha carteira, para você, e quero que você comente, aqui, embaixo, Carol, me ajuda mais, quero saber mais da Nomad, qualquer dúvida, que você tiver, esse vídeo, é seu, tá bom pessoal, um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.